Boa noite gente, dois minutinhos para quem já está ao vivo, puder ajudar a gente a compartilhar E como a gente sempre comenta, o fato de compartilhar nos grupos a gente acaba ficando bloqueado Então se vocês puderem, dois minutinhos nós estamos começando também Estamos esperando chegar, não sei se vem todo mundo, por causa do frio Mas agradecemos quem puder já ir compartilhando Você estava nele, sai e volta aqui Dois minutinhos, tá? Então quem puder já ir ajudando a gente a compartilhar, nós agradecemos É que se foca, como se vai É que se foca, só É que se foca A Madalena já viu que está ao vivo Mas também está bloqueada, né Madalena Estou sabendo O Wallace também Estava com a gente semana passada, está de novo Chile, pessoal que a gente já conhece Se vocês puderem compartilhar, gente Nós agradecemos muito Porque realmente nós estamos Estamos bloqueados No monte aqui Então a gente agradece Quem puder dar uma mão para a gente E se for a gente E se for a gente Principalmente nos grupos espíritas Quem tiver grupo e quiser compartilhar Que a gente acaba atingindo Mais amigos aí Nós já vamos iniciar Só para tentar fazer os compartilhamentos Mas eu acho que nós não estamos conseguindo Ainda bem que nós atrasamos, né? Dois minutinhos Gente, boa noite a todos Estou vendo que já tem bastante gente conhecida Hoje a Márcia está perguntando as questões Nós já vamos colocar Hoje é questões 551 a 557 Márcia, do livro dos espíritos Também está na nossa página Eu deixei disponível, mas se tiver com o livro aí é mais fácil Então da 551 a 557 Anabel, obrigado Vado, boa noite Vi que foi o Vi que foi o O Arturo ontem O pessoal gostou pelo jeito Aí, como é que foi? Tudo bem, né? Eu estou bem, eu estou tudo bem Eu estou caminhando Vai dando notícia para a gente aí, Vado Porque eu vi que teve participação bastante ontem no Arturo E é fantástico, né? Olá Oi, Alexandre Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Ai, que frio Aqui dentro está quentinho É, aqui está gostoso Está gostoso Porque na água está Enjelada, né? O que é essa? A camiseta está fazendo É, é para guardar o lugar da Gi Ah, para guardar o lugar da Gi Não, é que é da filha da Gi Mandou faz uns seis meses Ela mandou silcar Agora que nós conseguimos mandar Pois é Eu preciso fazer Eu também Tem que comprar lá a camiseta Eu acho que... Lá na KS Sem nada? É? Mas está justinha Quero uma mais larguinha Então Então, acho que ela achou A R$19,90 lá, né? Foi isso? E a decote V ou é redonda? Decote V Eu gosto do V também Eu também gosto do V Essa daqui acho que é de lá Lá na KS O que é KS, gente? A frente é a... Não é KS Modas ali? É KS? Ah, não É KModas É KModas Frente a lotérica É Você pintou uma loja Frente pra... Foi nem que é KS lá É KS É só K Tem aqui, tem já outra E malu Eu gosto de comprar lá também Esses dias eu vou comprar Um presente lá pro filhote lá Gustavo Gente, que coisa Que não parece pra mim online Tô negociada até na página Você não pode nem olhar a página Nossa Tá aparecendo Eu tô falando de errado Tô negociada até na página Tô negociada até na página Tô negociada até na página Entrou? Não Sim, Mônica já entrou Entrou, mas tá atrasado É, sempre dá um deleite Dá um minutinho Duda, Mitalena, Cássio Todos apostos Tô molhando Conseguiu entrar? Não, a próxima não entrou Não, não parece Não, não parece Não Tá Mas como, né? Só de Não, só falei pra você Vai lá em cima Inicia ele Que aí ele acaba voltando Ah, inicia ele Não, não é o celular Não, não é o celular Manda um abraço Pro Marcão de Sumé Paraíba Ah, toda vez ele Ele pede Um abraço Um abraço Não sei se ele é de lá Cadê meu abraço? Ele tá cobrando, gente Manda um abraço pra ele Gente Um abraço, Marcão Marcão de? Sumé Sumé Paraíba 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 Não tá longe Um abração Que bom que você tá sempre com a gente Ontem ele tava Semana passada ele tava Ótimo O seu Luiz tá ao vivo É Ó Vamos Nós vamos iniciar Gente Só a gente tava tentando compartilhar Marcelo de Hoste também De São Carlos Bem-vindo, Marcelo O Vado Vado eu perguntei Não consegui visualizar aqui Depois se você quiser comentar Como é que foi o Arthur ontem Eu vi que o pessoal tá falando muito bem O Arthur foi ontem lá no nosso lar Eu não consegui assistir Porque foi no mesmo horário da transmissão aqui Tá bom A Paulinha também tá ao vivo A Paulinha que fez palestra ontem Nós vamos falar da palestra já já E Tá bom? Então nós já vamos iniciar Gente Vamos Alice Pode Não, pode Separa Você consegue se separar dos copos É Eu já rasguei a beiradinha Não, mas é horrível esses copinhos Além de tudo Cai tudo Você comenta prejuízo É Acho que eu vou te dar uns copos melhores Fala nisso Você leva um sucareiro Ah, virou doação Sucareiro Virou doação Ficou aqui Passou três dias Doação Não pode esquecer nada Não pode largar nada Bolsa Caiteira Essas coisas Tô perdida Roupa Roupa Quando fica aqui em cima do sofá Vai lá pro Eu vou te medir Eu já ia lá no vazar Vai pro vazar Ele não sabe quem que é Tem nada Ó, Márcia Ah Madalena Você acha que você respondeu pra ela, né? Se você puder responder Ela acha que ela tá perguntando o número do 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 atendimento fraterno Você colocou Ah, então Tá mandando aí, né? A Cássio também tá por aí Ó, a Cássio já mandou Um abraço pro Marcos Paulo Lá na Paraíba Ui Ah, lá Nossa Eu sou no enxerga direito Não Dá nada Ai, ai Dá canequinha Vamos lá fazer a oração E a gente já vai Vamos então Boa noite a todos Aos presentes Aos irmãos que estão Nos acompanhando na internet Vamos iniciar então Nossos estudos Pedimos para fechar os olhos E serenando os pensamentos Agradecendo a Deus, nosso Pai Por todas as bênçãos recebidas Por mais essa oportunidade de estarmos juntos Para estudo do livro dos Espíritos Aprendendo um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo Sobre as leis divinas Graças nos damos Senhor E rogamos que abençoe a cada um dos que estão aqui conosco participando Virtualmente ou presencialmente Presencialmente Encarnados ou desencarnados Abençoe também aqueles que não puderam vir Ou aqueles que não puderam nos acompanhar hoje Abençoe a cada um de seus familiares Aos seus protetores espirituais E aos protetores espirituais desta casa Para que deles possamos receber as intuições Nos auxiliando nos estudos de hoje E que nós, Senhor, estejamos preparados Para recebê-los os bons conselhos E principalmente para segui-los E assim, Senhor Com base no Teu Evangelho de amor e de paz Rogamos a Vossa presença As Vossas bênçãos E iniciamos a nossa reunião de hoje Dando graças a Deus E que assim seja Um recadinho rápido A quem já conseguiu ver hoje Só que chegou a tardezinha as fotos Chegou de novo a doção do leite 120 litros da quinzena Da Lete Então já está na página A gente sempre pede para Para as pessoas compartilharem Nós estivemos lá na fazenda No final de semana O pessoal está super feliz com o retorno que está dando Em termos de divulgação Não só a divulgação Mas como o pessoal tem ficado feliz Com o envolvimento deles Nessa questão social Estivemos com os donos da fazenda Com o pessoal do marketing Que são as filhas de um deles O pessoal realmente está muito feliz E nós mais ainda Porque fica mais fácil Para a gente encantar eles Para tentar aumentar No final do ano A doação E a gente já está conversando Começamos a conversar Sobre a possibilidade do iogurte Na festa das crianças E acho que vai Que vai dar certo Quer dizer Aos pouquinhos a gente está Está conseguindo Agregar mais coisas Às atividades que a gente tem E é muito bacana Paulinho, obrigado Paulinho está ao vivo Está falando Compartilhou Nós já vamos falar da palestra Paulinho Mas é legal falar também Que eles assim Quando eles nos encontram Eles perguntam De todos os elinhos Eles perguntam Como está o projeto Eles não só doam Como eles têm Eles acabaram se envolvendo É, bem legal Eles se envolveram Tomaram gosto Pela coisa E falaram com o D Eles vão vir aqui Conhecer Foi muito bacana Essa participação deles Até surpreendeu bastante A gente Nesse sentido Mas Já está na página Então quem quiser Compartilhar E é o que eu sempre falo Até Paulinho Ontem nós Acabamos nem falando Falando tanta coisa Ontem Depois da palestra Essa é uma das coisas Que Como vocês têm A Casa da Sopa Divulgar Porque Claro Provavelmente A Grindos A Let Não vai conseguir Atender todo mundo Como poderia Ou como a gente gostaria Mas É aquilo que a gente Sempre comenta De repente São Outras empresas Vendo a A iniciativa De uma empresa Tão grande Como a Let De repente Desperta o interesse Vai perguntar Como é que é Eu abro uma porta Para uma outra empresa Estar participando Isso Estou falando para o Paulinho Mas isso serve para todos Os outros centros Os outros trabalhos Que a ideia Justamente Uma delas A gente Compartilhar É essa De repente A gente conseguir Fazer com que outras empresas Tomem gosto Pela Pela coisa Também O Vado A gente Bom Nós conversamos Vamos juntos Vamos juntos Nós estamos juntos E vamos ver o que a gente Pode fazer Sempre com mais gente Então para quem está Entrando a primeira vez Estudo do livro Dos espíritos Muita gente pergunta Se é carta Consoladora Essa psicografia Não É só estudo Do livro Dos espíritos Todas as quartas Das oito Das vinte As vinte As vinte e uma Trinta Hoje nós vamos Tentar fazer Acredito que vai ser Complicado As questões são grandes Emendando com a semana passada Nós comentamos Que hoje a gente Acaba conseguindo Acabar o capítulo nove Nós falamos de pactos A semana passada E hoje vamos falar De poder oculto Tarismã e feiticeiros E vai Acabar complementando Muitos questionamentos Que tiveram A semana passada No estudo Bom Quem estava aí Estou vendo já Algumas pessoas Falando com o Paulinho Aqui Agradecendo Falando que gostaram Da palestra Alice e Simone Se conseguiram ver Simone eu vi Que estava ao vivo Simone está ao vivo Quer falar Simone depois A gente comenta Pode começar aí Eu não vou mentir não Eu esqueci o tema Eu não esqueci o assunto É o recomeço O tema do Paulinho Foi o recomeço Mas eu vim comentando Sobre isso Com a Alice Eu achei que ele foi Bem objetivo Nas palavras dele Ele foi simples Ao mesmo tempo É porque eu gosto De palestras Que são simples Que dê Para todo mundo Compreender E eu gostei Do exemplo Que ele usou Do GPS Que as vezes A gente Eu até comentei As vezes eu preciso De um GPS Que o giga dele Seja maior Para poder Sobre a limpeza Que a gente tem Que fazer Eu gostei bastante Ana Quer comentar Da palestra Eu achei Eu achei também Que ele foi bem claro Ele usou bastante A doutrina Livros de espíritos Alguns livros De Chico Vários Joana de Ângeles Ele citou Uma literatura Bem legal E simples De se entender Acho que o recado Ele foi bem dado Para todo mundo Que estava assistindo Os comentários Durante a palestra Também foram Bem positivos Eu gostei bastante Bom, eu vou repetir Porque a gente conversa Muito todas as vezes Claro De novo Cada um tem o estilo E tem gente Que vai falar Que prefere esse ou aquele Como a gente sempre conversa Mas mais uma vez A preocupação E o comentário Que a gente pode fazer Extremamente embasado Na doutrina Livros de espíritos Embaixo do braço Sabendo o que está falando Conseguiu Construir Um raciocínio Todo Em volta De vários Vários livros De várias citações Foi muito feliz Na construção Do tema Usando esses Exemplos Essas frases Porque as vezes As pessoas usam A frase que é bonita Fica deslocada Dentro do contexto E eu achei que ele conseguiu Ele usou várias 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 citações Aqui e ali Mas que ele conseguiu Linkar muito bem Achei que foi muito feliz Na construção Da palestra Parece extremamente leve Fiz uma hora De palestra Muito tranquila Assim Quem assistiu E eu acompanhei Pelos comentários Depois eu falei Para ele É Calma que vai chegar Nas críticas Nós estamos só elogiando Mas já já Vamos meter o pau também Libera as camisas Então Na verdade Foi exatamente O que me chamou Muita atenção Foi nesse sentido Mais uma vez Mais um palestrante Extremamente embasado Na doutrina Com uma construção De palestra Muito gostosa Foi realmente Muito agradável A palestra E não é só Uma opinião De quem Estava aqui Quem assistiu Pela Ainda Pela internet Também Fez muito comentário Em relação a isso De que estava Extremamente agradável De que estava O tema Foi gostoso E o tema Difícil Embora Ele tenha levado De uma forma leve Falando de recomeço Falando em reconstrução Falando de algumas coisas Que Que é Que é difícil Às vezes Da gente conseguir Levar de uma maneira leve Porque às vezes Você toca algumas feridas Que são complicadas Para quem está ouvindo E eu achei Que ele foi muito feliz E foi o comentário Da maioria Pelo menos Que a gente viu ontem E hoje também Eu não sei Eu vou fazer um comentário Agora Porque eu fiquei sem graça De perguntar Ontem A hora que você me mandou mensagem Falou que vocês tinham chegado Em casa já Chegou tudo bem Não está roxo Por conta da escolha Da Nicole Não foi Não teve nada De mais depois Né Paulinho Porque a gente ficou preocupado Eu e a Ana depois Porque eu falei Ainda bem que tinha mais alguém Junto com o carro E tal Porque eu acho que a Nicole Não gostou muito Da brincadeira Mas eu estou brincando De que ela sabe escolher muito bem Que ela é a única pessoa Que escolhe muito bem Então eu não sei Se ele sobreviveu A palestra Mas acho que sim Porque ele está com a gente hoje Ou está de castigo Assistindo a palestra É o seu estudo Mas de verdade Eu acho que o Marvin adorou É O Marvin gostou Pelo jeito E de qualquer maneira Aproveitando que você está ao vivo Eu não estou acostumado E aproveitando que você está ao vivo Como várias quarta-feiras Realmente Nós agradecemos muito Não só a palestra Nós falamos isso depois O carinho A atenção que vocês deram Para todo mundo Que estava aqui E vi que depois Você acabou respondendo Pela página também Muito bacana Tá bom? Então vamos começar o estudo Gente Só dois outros Essa semana Nós temos palestra Amanhã em Agudos Acácio Com o O Dé do Acácio Lá em Agudos E na segunda Amanhã não tem transmissão Eles não fazem transmissão E na segunda-feira Nós vamos estar Pela primeira vez Bom, amanhã também É a primeira vez Nós vamos estar em Agudos Fazendo palestra E na segunda-feira Nós vamos estar Na Casa de Fraternidade Dos meninos Que a gente vive Fazendo propaganda Do perispírito Nós vamos estar Falando de perdão Também é um tema Extremamente complicado O tempo é menor 45 minutos de palestra Com certeza Eu vou passar do tempo Mas eles já estão sabendo E aí na segunda-feira Eles fazem a transmissão Tanto que vocês já estão acostumados A gente sempre compartilha Na nossa página A palestra Da Casa de Fraternidade Então na segunda Nós vamos estar Com os meninos A Sandra está comentando A palestra do Paulinho Ela assistiu mesmo Olha lá, Paulinho Gostei da palestra de ontem A parte da limpeza mental Sobre o suicídio A parte da antipatia Muito bom É hora de desapegar De muitas coisas Se a nossa intenção É avançar Evolução moral Exercer a doutrina espírita Temos que desapegar De muitas coisas Desde já Muito bom A Jurema está perguntando Se o estudo Será toda noite Não Jurema Toda quarta Das 20h Às 21h30 O estudo E nós temos também As transmissões ao vivo Da palestra Às terças-feiras Das 20h Tá O Paulinho Eu já estou preparado Com o Flávio Eu já estou armado Infelizmente O Guno vai estar com a gente Na segunda Que vai estar fazendo palestra Em Vinhedo Mas fica todo mundo convidado Não só para assistir a palestra Como a gente toda segunda-feira Compartilha a página deles Para curtirem a página deles Paulinho Põe a página de vocês também Lá do centro de Duartina Para o pessoal entrar Para poder acompanhar também É que lá Lá também É que na segunda justamente É o mesmo horário Que a Que a Casa de Fraternidade E a gente acabou dando uma força Porque eles estão começando Mas Põe a página de vocês Para o pessoal conhecer Eu sei que tem um trabalho bacana também Mas é o mesmo horário A palestra dele Infelizmente Que é a do Pessoal da Casa de Fraternidade Tá bom? É que nem a do Vado De terça-feira A gente não consegue compartilhar A do nosso lar De São Carlos Porque é exatamente O mesmo O mesmo horário Da Da nossa aqui E a gente acaba compartilhando A nossa E depois Essas esferas da vida Tá bom? O que que é? O Acácio Lembra seus apetrejos Daí Ah, Acácio Vou perguntar Vou perguntar Para o Dé Do Acácio Se pode E aí a gente A gente vê Mas é Na verdade É Aí tem várias outras coisas Nós tentamos fazer Vocês lembram Que nós tentamos fazer Em Pongaí E aí o sinal é muito ruim E aí não depende Só da gente Depende de muitas outras coisas E aí Inclusive Como a casa Não faz a transmissão Pongaí Eles não fazem Agora estão fazendo Começando Mas às vezes a casa Não faz Porque realmente Não tem o hábito De fazer Não quer fazer Por enquanto Então de repente A gente fazer Acaba não sendo Uma boa Então provavelmente Não vai ter Mas é a palestra Nós íamos até Fazer a outra palestra Já Mas é a mesma palestra Da Perdezentes queridos Que o Dé pediu O pessoal pediu Para fazer Essa palestra É complicada E largar Só que o lugar Vai tocar Mas a gente vê Que é necessário É Que é necessário Por mais que se faça Sempre É Eu falei para ela A gente fez Normalmente Eu sempre fazia Uma palestra Um, dois lugares só E acabava trocando Até por minha causa Mas isso aparece Todas as casas Que convidaram A gente para ir Acabam falando Para fazer A da Perdezentes queridos E lá na Quara Até escapei Do Flávio Até dei outras Três opções Ele acabou Ele escolheu o perdão Acho que ele está Precisando perdoar Só ele E aí Mas é complicado Por isso que eu estou Falando Amanhã Mas por incrível Que pareça Isso não é da minha boca Cada palestra É completamente diferente Embora seja A mesma estrutura É a mesma pessoa fazendo Cada lugar É um ambiente Você acaba mudando Completamente E amanhã Nós vamos ter A felicidade do lugar Está com a gente Vai tocar comigo Amanhã Não sei se ele vai Criar coragem Para ir para a da Quara Mas amanhã Em agudos Ele vai Amanhã ele vai fazer Três músicas lá Tá bom? A Gi está falando Que o Tavinho Manda um abraço Gi está com outro Ponto negativo Está ficando difícil Ele vai ficar Com dívida aqui A camiseta Está guardando A camiseta A camiseta da Deta Aqui De novo Ela vai e volta Aqui para a mesa Passou o lugar aqui Gi Eu vou roubar as camisetas Vou levar embora Já leva já Gente vamos começar Então Desculpa Eu quero que tinha um monte De aviso para variar Mas como a gente está Entre amigos A gente acaba fazendo Tá Fabiana Você consegue ler O que a Fabiana falou Que ela está fazendo A companhia Estou quatro horas A frente no Brasil Então ela deve estar Na outra É Boa noite meus irmãos Que tenhamos um estudo abençoado Faço meu culto no lar Sempre aos domingos Mas sempre que puder Vou vos acompanhar Pois estou com quatro horas A frente do Brasil Mas não falou o local Um abraço a todos É Mas Fabiana Como tem outros lugares aí Nós temos outros amigos de fora Mesmo quem não consegue acompanhar Depois na página Nós deixamos disponível A transmissão do Face E o link do Youtube Que eu acho mais fácil Para assistir depois Então se tiver o interesse Estão lá todos os estudos E as palestras disponíveis Maurilene Boa noite Que é de São Carlos Também O povo de São Carlos Está começando Todo mundo vai aguentar Então vamos lá Vamos começar Vamos lá então Vamos conseguir Nós vamos encerrar O capítulo 9 Talvez hoje É Então vamos lá Tema Poder oculto Talismã Ferticeiros 551 Pergunta Um homem mau Com o auxílio De um mau espírito Que lhe for devotado Pode fazer mal Ao seu próximo Então os dois mal com U Podem fazer um mal com L Para o próximo A resposta dos espíritos É não Categoricamente Deus não o permitiria Essa 551 Eu brinco Que ela deveria ter ficado Na 557 Ou fazer 551 E não fazer o restante Porque ela consegue Isso é uma questão Semana passada Lembra dos pactos Muita gente Perguntou isso E a gente comentou Que hoje A gente iria complementar Mas é importante Essa 551 Eu brinco Que a gente poderia Parar nela Porque ela consegue Justificar Ou responder Um monte de questionamento Que nós tivemos Semana passada Que é tudo Que a gente falou Dos trabalhos Dos pactos E tudo mais E essa Depois da semana passada Vieram várias perguntas No atendimento fraterno No inbox Na página Justamente nesse sentido Ah, mas então A inveja me faz mal Se a pessoa me desejar mal Ela consegue me fazer mal Se um espírito Se ele fizer um acordo Com outro espírito mal Ele consegue me fazer mal Então essa 551 Essa resposta Eu acho ela fantástica Claro Que aí depois as outras Vão complementar Elas vão complementar Mas a resposta E aí de novo Nós vamos pegar a plaquinha Que a Dani sugeriu De a gente colocar Da sintonia E nós vamos ver Que depois das respostas Nós vamos voltar Muito Na sintonia de novo Mas assim Qual que é o mais importante Por isso que a Alice Falou do categórico Não Porque Deus não vai permitir Que simplesmente Eu te faça mal Para eu fazer mal Fabiana é de Portugal Ah, então eu falo Eu falo Eu falo Porque Portugal É isso mesmo Mas vamos lá Mais alguma coisa Aqui em 51 Porque depois as outras Eu acho que ela vai Ela vai expandir Ela vai expandir Essa resposta A verdade é que Deus Não permitiria O mal pelo mal Não A menos Que o outro Esteja naquela faixa De um risco Aí a gente vai Expandir Mais ou menos Na sintonia Aí entra A tal da sintonia A gente vai entrar Muito nas outras Mas já pegou O importante Da gente entender E a Alice Foi referindo Não categórica Nesse sentido Não Deus não permitiria Que eu fizesse o mal Simplesmente Porque eu quero fazer o mal Eu juntei com aquele ali E nós vamos fazer mal Para um outro Como é que eu permito Fazer mal para um outro filho E aí nós vamos ter Essa explicação Claro Mas então quer dizer Que não acontece Acontece Mas não o mal Simplesmente pelo mal É aí que nós vamos entrar Nós vamos abranger Nós vamos expandir Essa ideia Que vai cair de novo Embora ser respectivo Nas nossas costas Sobre as nossas responsabilidades E as nossas sintonias E afinidades Por isso que eu falei Que a quente Ela vem de encontro Com os pactos Usando assim Do poder oculto Meu poder oculto É quase um pacto Só que aqui Eu já vou usar Eu tenho uma má índole Vou pegar um espírito Que também tem má índole E querer prejudicar uma pessoa Fazendo mal Por exemplo Vou fazer mal Para aquela pessoa Para que ela morra Ou para que a vida dela Financeira caia Porque ela entra em falência A resposta é não Deus não permitiria A gente tem algumas exceções Aí depois a gente vai tratar disso Mas agora a resposta é que não Que Deus não permitiria E aí eu digo assim O mal pelo mal Nesse caso não Quem é 52 então Que pensar Da crença Do poder de enfeitiçar Que certas pessoas teriam Resposta Algumas pessoas Têm um poder magnético Muito grande Do qual podem fazer Mal uso Se o seu espírito For mal Nesse caso Poderão ser secundadas Por maus espíritos Mas não acrediteis Nesse pretenso poder mágico Que só existe Na imaginação Das pessoas supersticiosas Ignorantes Das verdadeiras leis Da natureza Os fatos Que citam São fatos Naturais Mal observados Mal observados E sobretudo Mal compreendidos Aqui tem duas partes Aqui tem duas partes A pessoa que tem um poder magnético Grande Tipo aquela pessoa Que olha para a planta E a planta morre E que Para a gente não deixar escapar Ele vai comentar de novo Lá embaixo De que é Uma das grandes Os grandes interesses De Kardec Certo Então Ele está falando Eles respondem O que na verdade Kardec já vinha estudando E se preocupando muito O que era Com o magnetismo Que era o que acabou Chamando muita atenção Em relação a tudo isso E eles respondem O que muita gente Por isso que você falou Em duas partes E eu vou aproveitar Porque muita gente Dentro da doutrina Esquece Ou simplesmente ignora Toda essa parte Do magnetismo Quer dizer E aí nós estamos esquecendo Do passe De todos os outros trabalhos De cura e tudo mais Que são através do magnetismo Então Então por isso Que a Alice falou Das duas partes E aí só para não perder Essa história do magnetismo Porque eu acho Que está muito Dentro da doutrina A gente acaba Só falando do passe E às vezes nem lembra Que é o Que é magnetismo Que é o magnetismo E a gente trata o passe Como se fosse uma coisa A parte Do que já foi estudado Dentro da doutrina Ou como se fosse Só um item Do que tem lá E aí eles respondem Talvez por isso Você falou das duas Das duas partes Eles já respondem Em relação a isso Quer dizer Algumas pessoas Têm esse poder magnético Muito grande E a Alice até brincou Da história da planta Que a gente escutava As avós falando Não sai lá Entra Seca a pimenteira Eu já vi É então Não Minha avó falava Olha que planta linda No dia seguinte Mal olhar Não Olha só A Madalena Ela falou O famoso Zeca a pimenteira É esse mesmo Não é só da planta Pense que a planta É o ser vivo Que tem energia Então ela captou Ela captou energia Negativa daquela pessoa E aqui Aí nós vamos fazer Duas coisas Porque muitas pessoas Às vezes tem Esse poder magnético Ela passa Para a planta Mas ela não tem Realmente a intenção De passar para a planta É dela É dela Entendeu? E é uma coisa assim Que ela não percebe O que acontece com ela Ela não se conhece ainda Então ela acaba Interferindo Naquele ambiente Por conta do seu magnetismo Mas aí Ela tem o magnetismo Tudo bem Ela não sabe Mas ela tem Uma inveja O pensamento Aí Assim Mas ela não é Má De índole Má Porque aqui O escritor falando Da índole Má Aquela que O mal É aquele Que tem a intenção De praticar o mal Ele não é Mal Né? Então tem a pessoa Que é numa inconsciência Tá? Então aqui A gente está E eu estou falando Assim rindo Porque outro dia Eu fui numa Desculpa Eu vou contar a história Outro dia eu fui Num lugar Lá em Bauru E o rapaz Ele não acreditava muito Mas Ele Ele mostrou pra mim O filme Tá gente? Ele falou assim De repente A minha planta Apareceu caída no chão Eram aquelas plantas grandes Que o vaso caiu E aí ele disse assim E eu comecei a procurar Quem foi Que fez Isso com a minha planta Achando que eram Os funcionários dele Aí o funcionário Não, eu não fui Não, eu não fui Eu não fui Ele estava muito bravo Né? Aí o funcionário Olha pelas câmeras Aí ele foi olhar A gravação da câmera Era muito interessante Porque a moça Chegou Ele disse Depois ele me disse Que a moça Estava muito nervosa Também Muito agitada Né? Mas assim A moça virou Olhou pra planta E a planta caiu E a câmera De segurança Pegou isso Pegou isso Eu falei Gente, olha Eu nunca achei Que eu ia ver Um trem desse assim Na minha frente Né? Mas eu já vi Algumas coisas Acontecerem Depois com a pessoa Mas no caso do mal É aquele que ele Ele olha E ele quer Derrubar a pessoa Então ele vai ter Não só o poder magnético Dele Mas também ser secundado Quer dizer Vai ser auxiliado Por um espírito Mal Que Né? Com a mesma índole Com a mesma vibração Reforça esse poder magnético E atinge Né? Ou não O seu objetivo Porque eu já estou dizendo O que atinge Ou não Né? Depende do escudo Que aquele que vai receber Deus me livre Seca até a gente Mas podia fazer a gente Perder peso Né? Mas pode ser Ia ser ótimo Mas pode secar Né? Então essa era uma parte Que eu falei Que era em duas partes Na outra parte Aqui ele fala assim Mas não acrediteis Nesse pretenso poder mágico Que existe na imaginação De pessoas supersticiosas Que vai Que acredita em bruxos Que acredita em bruxaria Né? Então na verdade Os espíritos estão dizendo Aqui, olha São pessoas preciosas E que ignoram A lei da natureza O que é a lei da natureza? É o poder magnético Que existe dentro de cada um Que pode Né? Interferir Nas coisas E no ambiente Então eles Completam Que os fatos Eles que citam Né? São fatos naturais Mal observados E sobretudo Mal compreendidos Então é o nosso Desconhecimento Que faz com que a gente Enxergue nas coisas Né? O poder de bruxo Como a gente enxergava O sobrenatural E ainda muita gente Enxerga como sobrenatural Exatamente A Ana Carla Sensitiva Depende de De onde ela está Naquele momento Da vibração É a pessoa Olha Como a gente fala Sempre da sintonia E da vibração Se eu estiver Na mesma faixa Vibratória Aquela pessoa Pode de repente Me atingir Senão Jesus Nunca diria pra gente Que a gente tem que Orar e vigiar Né? Jesus disse Porque ele conhece Lei Vamos falar aqui De novo São leis da natureza Fatos que são Observados Que nós ainda Não compreendemos Direitos Mas que sim Uma pessoa Pensar intensamente No mal do outro Pode ou não Atingi-la Assim como Eu penso Intensamente No bem do meu próximo E eu vou Auxiliá-lo Sim De quem foi a pergunta? Da Ana Carla Ana Carla Esse assunto Se você procurar Na semana passada Nos pactos Nós falamos bastante Sobre isso Aliás A gente pegou um trechão Que a gente comentou isso Até nesse sentido Da oração Pro bem E do pensar negativo E aí nós vamos voltar Só pra resumir E acabar Só mudando Do que a Alice falou Ajustando Volta na história Da sintonia Quer dizer Se eu estiver vibrando Nesse padrão Eu vou conseguir ser atingido Se eu não estiver Não vai me atingir É isso que nós Começamos muito Na semana passada Então é nesse sentido Que a Alice falou De pode ser que sim E pode ser que não Quer dizer Se eu não estiver Dando A gente usou muito Na semana passada Por isso que eu falei Que se você quiser Na semana passada Nós tratamos bastante Desse assunto Se você não estiver Nessa sintonia Não vai te atingir E simples assim Volta lá na 551 Se eu não estiver Nessa sintonia E Deus não permitiu Não é só Deus Não me atinge Não faz parte Do meu padrão vibracional Então isso não vai me atingir É nesse sentido Então é só Nessa E as histórias O que a gente Precisa se preocupar muito É a história De lei natural Que acho que o Július Aqui em cima Também fez um comentário E eles comentam Em relação a isso Nós não conhecemos As leis naturais Então quando nós falamos E aí nós vamos aprofundar Ou alongar demais Nos milagres E tudo mais Nós estamos falando De leis naturais Que nós não conhecíamos Na verdade eu uso Tudo isso Eu uso o magnetismo E nós estamos falando De magnetismo de novo Eu uso O que a natureza O que tem Que eu posso usar Dentro das leis naturais Para fazer coisas Que nós não conhecemos ainda Ou que nós acabamos de falar Que era sobrenatural Que é o desconhecido Então é só nesse sentido Silvio Depois se você quiser Entrar no particular E a gente conversa Ele está falando Que ele vê Algumas imagens Um forro Deixa só Para não ficar Sem a resposta Silvio É Silvio Nós estamos vendo De novo Uma felicidade muito grande Que de novo Nós temos muitas pessoas Novas na página Então não é que Às vezes a gente não responda A questão Que a pessoa fez O combinado O que a gente tem tentado Fazer É sempre Colocar as perguntas Que são referentes Ao assunto específico Então as questões Que nós estamos tratando Para a gente tentar Responder Ao vivo O que não é Do assunto Que às vezes até É interligado com o assunto Mas aí vai acabar Abrindo um leque Muito maior Entra na nossa página Ou no telefone Do atendimento fraterno Ou no inbox Da página Do Amigos do Bem E a gente tenta Responder Por lá É a Silvia também Eu vi que tem Bastante gente nova Esse assunto É e esse assunto Vai acabar Assim se a gente Vai abrir um leque Muito grande Às vezes a gente Não vai conseguir Atender todo mundo Mas só para justificar Que às vezes a gente A semana Teve umas duas semanas Atrás Eu tinha uma pessoa Que fez a pergunta Cinco, seis, sete vezes E tal E não dava tempo Para a gente responder Porque o assunto Não era Sobre o assunto Específico E a gente Não consegue Porque senão Foi a sugestão De algumas pessoas A gente fazer O pinga-fogo E aí fica mais fácil Porque a gente Tenta responder Algumas coisas abertas Porque senão A gente não consegue Bom, vocês já viram Que nós não conseguimos Fala pouco Então A gente às vezes Não consegue cumprir Nem o programado Embora 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 O que a gente Sempre fala Toda semana Nós não temos Pressa nenhuma Nós estamos já Dois anos e meio E nós estamos Na 550 Na metade Do livro E a ideia É realmente Isso que está acontecendo Da gente conversar Da gente discutir Tem crescido A participação De muita gente Não só perguntando Mas dando opinião Questionando Tem crescido Tem melhorado muito O estudo Nesse sentido Somente Sandra Sandra Queiroz Coutinho Boa noite Fala comigo Você fez alguma pergunta Que a gente passou Você desculpa Ela está falando O nome de alguém Então De novo Gente Eu estou vendo aqui Que tem gente pedindo Oração Estou sofrendo Estou pedindo Algumas coisas Então é a mesma coisa Todas Os pedidos de orações A Ana vai tentando Colocar O que não dá Depois ela põe Ela está precisando De muita oração Então Aí já põe o nome Passa Vi que você colocou Um outro É a Sandra E ela colocou Um outro nome De uma outra pessoa Embaixo Então todos os nomes Vão para o canal de orações Não dá Desculpem A gente não consegue Por isso que nós temos E fica o convite Para quem está entrando Hoje também E respondendo Porque as pessoas Querem uma boa noite Querem conversar A ideia É a gente conseguir agregar Hoje nós temos Tranquilamente Nós podemos falar Que nós temos Mais de 40 Pessoas que assistem Toda semana com a gente Que já viraram Do grupo de estudo Que respondem Que ajudam E não vou falar os nomes Que eu vou esquecer Mas Nadalena Cássio Lucimara Chile Enfim Tá Então muita gente Que ajuda E fica o convite Para todo mundo Tá Paulinha que está Com a gente toda vez O pessoal que está participando Vamos Nós Só essa justificativa Tá Eu estou vendo A May e Mary Também Tá É uma pergunta Que eu vi aqui E se você quiser Entrar no No inbox A gente pode conversar Porque senão Também é um assunto Que vai Que ela está perguntando Sobre já mexer com uma cumba Hoje estou me libertando Gostaria de saber É Depois tem mais coisas Que talvez A respeito Então isso talvez Até Hoje o estudo Vai pender muito Para esse lado Tá Mas ainda se ficarem dúvidas Depois manda para a gente Inbox Que a gente tenta responder O que a gente conseguir Tá bom Na verdade Tudo vai se resumir Na tal das sintonias Se a pessoa Não tem o merecimento De passar por aquele Por aquele problema Por aquela aprovação Eu vou para quem é 51 Deus não permite Então vamos lembrar sempre Que Deus Está no controle De tudo E nada passa Sem que ele permita Ou não Se ele permitiu Tem um propósito Deixa eu só Antes de você voltar A Mônica está perguntando Mônica qual é o inbox Para quem está chegando também Eu falei e não expliquei Entra na página A página nossa do Facebook Da transmissão aí Que às vezes alguém compartilhou Vocês não perceberam A página é Centro Espírito e Amigos do Bem No Facebook Tá E aí lá tem a mensagem Se você curtir Seguir Ele vai abrir para você O inbox Então entra lá na mensagem Como a gente faz Com as pessoas conhecidas E a gente fala lá O Paulinho está falando Eu falei que ia sobrar Estou vindo aqui Lavando louço Enrasando a brincadeira De ontem com a esposa Eu falei que não ia ficar Barata essa brincadeira Tem bastante gente Colocando Sobre inveja Que está passando mal Então isso Mas assim Uma dica Que a gente está No estudo Presta atenção no estudo Coloca uma agulha Do lado Fica em sintonia Para poder receber Boas vibrações também E nos acompanha Até o final E no final Tem a oração Tem a oração Tem a prece E aí na prece A gente pede E a sintonia Continua com vocês E muitas questões Que eu estou vendo aqui Por isso que eu falo Muitas questões Que já estão adiantadas Que eu acho que vocês O assunto realmente Ele traz isso A gente tinha comentado Na semana passada Muitas questões Mais para baixo Elas vão responder Esses questionamentos Que eu estou vendo aqui Tá Em relação a Essa sintonia toda A mal olhada Por isso que o tema É esse gente Poder oculto Talismã e feiticeiros Tá Então se vocês puderem Aguardando um pouquinho Só E aí a gente vai Construindo E vai conversando Junto Porque assim A gente realmente Estuda junto E vai ficando mais fácil Para a gente conversar Tá bom Então 553 Qual pode ser O efeito De fórmulas E práticas Com as quais Certas pessoas Pretendem dispor Da vontade Dos espíritos Quer repetir Para a gente Eu acho que é Para a gente Qual pode ser O efeito De fórmulas E práticas Com as quais Certas pessoas Pretendem dispor Da vontade Dos espíritos Então vamos lá Qual a pergunta Para a gente entender O que ele está querendo saber Ele quer saber Se eu Com uma fórmula Ou com uma prática De oferecimento Então aí pode entrar Também As macumbas Os acordos Os pactos Da semana passada Os pactos Da semana passada Só que aqui De uma forma Mais direta Na verdade Os dois Estão diretamente Com os espíritos Então Eu posso dispor Da vontade Do espírito A minha rebelia Quer dizer Eu mando No espírito Eu mando Que ele faça Ele quer saber Se eu tenho Alguma fórmula Algum mecanismo Que eu faça Com que eu tenha A minha disposição Esses espíritos Exato Que é o que a gente Ouve lá Se eu fizer oferenda Se eu colocar A galinha Não sei aonde Eu consigo fazer Com que o espírito Se aproxime de mim É nesse sentido Que ele está Por isso que eu falei Que tinha muitas perguntas Aqui Que agora elas vão começar A se responder Pelas próprias Pela espiritualidade É a resposta Dos espíritos O de as tornar Ridículas Se são de boa fé No caso contrário Dos que não são De boa fé São tratantes Que merecem Castigo Todas as fórmulas São charlatanices Não há Nenhuma palavra Sacramental Nenhum signo Cabalístico Nenhum talismã Que tenha Qualquer ação Sobre os espíritos Porque eles São atraídos Pelo pensamento E não Pelas coisas Materiais Então oferendas Esquece Então vamos lá Gente O que ele está Respondendo aqui Vai destruir Ou pelo menos Deveria Desconstruir Um monte De coisas Que a gente Ouviu Durante A nossa existência Inteira Então o que ele está Falando Ah mas então Com certeza Antes que venha Essa resposta Eu já vou adiantar Um pouquinho Não mas então Quer dizer Que se eu coloco Lá Não atinge Que eles estão Falando É que aquilo Ali Que você colocou Na encruzilhada Que você colocou A cueca Do marido Virada do avesso A cueca A galinha O vinho A vela Eles Não tem Poder nenhum Sobre a espiritualidade É isso que eles estão dizendo Ah mas aí Ah mas é Como é que então Funciona E aí a resposta deles No final É que nós precisamos Entender Para depois voltar A tração Dos espíritos Nós falamos Essa semana passada Muito E falamos agora Pouquinho É por sintonia É por afinidade É por pensamento É aquilo que eu estou Sentindo Que eu consigo Transmitir Onda Nós falamos muito Disso Essa semana passada Ué Então quer dizer Quer dizer Que aquilo Que está Na encruzilhada Não tem poder Nenhum Sobre o espírito Então como é que funciona Funciona é que eu coloquei Toda a minha Energia negativa Naquilo ali E eu atraí Para próximo de mim Para próximo da minha Realidade Esses espíritos Que estão dispostos A me satisfazer Com um acordo Com um pacto De que eu fique devendo Ou de que eu me vincule Para ir com esses espíritos Então o que nós precisamos entender Então aquilo tem algum poder Não Simples assim Essa é a resposta clara Por quê? Porque a parte material Não diz respeito A parte espiritual Pronto Essa é a fórmula básica Mas eu consigo atrair como? Porque a hora que eu penso Lembra que nós falamos lá do bem? Vamos pensar no bem primeiro? Lembra que há muito tempo atrás Nós estávamos estudando E alguém perguntou Se tinha algum problema Acender vela Quando ele ia fazer oração Para a mãe que tinha desencarnado? Qual que foi a resposta nossa na época? Não tem problema nenhum A vela não vai fazer com que a sua mãe se aproxime O que vai fazer com que você se aproxime É o seu sentimento É o seu pensamento A hora que você acendeu a vela E se ligou a ela A mesma coisa do mal A mesma coisa Se nós respondemos isso Se os espíritos responderam para nós lá atrás Que a vela não tem efeito nenhum Que o que vai mandar É o meu sentimento É o meu pensamento Mas a vela facilita? Para muita gente sim Tem muita gente que fala para nós Que ela precisa acender a vela Que ela consegue se concentrar Ótimo Use a vela para se concentrar Para atrair Para conseguir fazer com que eu me concentre Mas a vela não vai aproximar espírito nenhum Nenhum santo também Nenhum santo também Mas lembra Nós usamos todos esses exemplos É, nós usamos todos esses exemplos Na época, por isso que eu falo Para a gente pensar no lado bom O lado ruim sempre é o peso A realidade é a mesma Nós temos que usar os mesmos critérios Então, quando nós pensamos Do lado bom da vela Que ela me Eu atraio o santo? Não Mas o que eu faço? Eu vivo pensando nele Me ligo ao pensamento A essa entidade A esse espírito A essa pessoa querida E aí eu Eu, Alexandre Me condiciono A acreditar De que ela só vai aparecer Só vai ter para próximo de mim Se eu acender a vela Mas a vela não tem nada a ver Com a brincadeira Como a galinha Da coitada A galinha não tem nada a ver Como o charuto Nada disso tem a ver É, é Todas essas fantasias E por isso que ele falou Então, qual que é o problema Que a Alice falou lá atrás Tudo de novo Vai ser o que eu sintonizei O que eu pensei Então, eu vou lá Colocar a galinha Lá no canto E vou pensar Em fazer o mal Para Simone O que eu estou fazendo? Eu estou atraindo um espírito Ou vários espíritos Que desejam Que gostam Que se comprasem Desse pensamento Para próximo Dessa realidade Então, é só isso E é isso que a gente Precisa entender Então, o que é o importante Da resposta? O espírito Não tem nada a ver Com a matéria É isso que eles Querem deixar claro Para nós Exatamente E quanto mais Matéria O espírito Ou pedir Ou solicitar Significa Mostra A situação espiritual dele Que ele tem Uma espirituação Muito terra E que se Nada ele vai poder fazer Porque ele tem Os poderes A Marcia está fazendo Um comentário Só para você comentar Para vocês comentarem Se alguém nos fala Que foi feito um feitiço Para nós E colocamos isso na cabeça Vai fazer mesmo Porque ficamos pensando nisso Exatamente Marcia Show de bola Exatamente isso Eu deixei Eu coloquei Para mim Eu abri Nós falamos isso Muita semana passada Eu abri a guarda Eu comecei a acreditar Que aquilo está me fazendo Sem defeito Nossa Cruzei na esquina Ali na encruzilhada Indo por confiança Duas garrafas de vinho Um frango Está feito o meu almoço Sem problema nenhum Uma rua caça Ou eu Ou eu que sintonizei com aquilo ali Então é nisso Que nós precisamos nos preocupar Deixa eu só fazer um comentário Porque a Vera perguntou Como faço para me livrar dos implantes Eu perguntei implantes Me explica Ela explicou aqui Solicitei um diagnóstico De apometria Saiu no relato Que tenho implantes Por seres trevosos Puxa O orai e vigiai Serve O evangelho no lar Serve Boa leitura Serve Tudo o que você puder fazer Para elevar As suas vibrações espirituais Ok Tá Pode ser que sim Que se aproximem espíritos Que forem plantados Sei lá Se tu acredita nisso também Mas por que Que eles conseguiram Chegar até mim Porque com certeza Eu abaixei a barba Eu acreditei nisso Eu não me dei Permissão Eu dei permissão Atrair com os meus pensamentos Aquele tipo de espírito O que é que eu preciso fazer Para me livrar deles Elevando a minha condição espiritual Levando as minhas vibrações Pensando em coisas melhores E positivas E não é se livrar Do irmão menor Que está do meu lado É ajudá-lo também Porque quando eu estudo Ele também está estudando Através de mim Muito bom Quando eu leio o evangelho Ele vai ouvir o evangelho Porque se ele está implantado em mim Ele vai ouvir também Vai sentir as coisas A minha mudança Vai atingir o irmão Que precisa ser melhorado E esse é o amor Esse é o nosso trabalho Esse é o amor incondicional Que o mestre disse Eu estou fazendo mal ao meu inimigo Esse é o meu inimigo Eu estou fazendo mal dele Quando eu escuto Eu vou fazer o comentário de novo Porque eu não aguento Quando nós escutamos E realmente esse é o trabalho Esse é o trabalho Esse é o amar o inimigo Quando eu mudo A minha A minha sintonia A minha condição moral Quando eu me preocupo Em orar e vigiar Quando eu começo a fazer o evangelho Quando eu mudo postura Com meu filho Com meu irmão Com meu patrão Com meu empregado Eu estou fazendo o que Com esse espírito Que está do meu lado E que é trevoso E que ainda E lembremos Que ele é trevoso Não Que ele simplesmente Ainda não aprendeu O que que eu faço Quando eu faço Eu tomo essa atitude Esse é o trabalho A Alice fez agora Esse é o nosso trabalho Não é o trabalho A casa espírita não Esse é o trabalho nosso Reforma íntima Esse é o trabalho Do ser humano Nós viemos aqui Só para fazer isso Esse é o amar E o próximo Como a ti mesmo Esse é o amar O vosso inimigo Não precisa procurar na rua O cara que te bateu Esse é o Se você sabe Eu estou usando esse exemplo De que você se colocou aqui Se você sabe Ou foi te dito De que você tem a companhia Desses irmãos Nessa condição Trabalhe Trabalhe junto Faça com que ele mude Você Primeiro mude você Porque se você Não Lembra que nós falamos Da sintonia de novo Se você mudar O seu padrão vibratório Fatalmente Não vão mais te incomodar Mas faz ao contrário A hora que estiver mudando Faz oração Para que ele venha junto Francisco Serve a mesma coisa Que foi falar Serve para a tua pergunta Não conseguir lagar a bebida Você tem relação Com os outros não evoluídos Sim Com certeza Porque a sua sintonia Está com essa Aquilo que eu Me alimento Eu estou alimentando Aquele que está do meu lado O que eu penso O que me dá prazer O que eu vibro É o que eu atraio É o que eu atraio E complementando E eu falo que Às vezes a doutrina espírita Eu acho Ela de vez em quando não Ela é fantástica Maravilhosa E consoladora Mas Ela nos dá Algumas duras Muito complicadas Não são os espíritos Que me fazem beber Nós falamos sempre isso aqui Eu é que vou beber E trago E eu trago ele junto Eles até podem me influenciar Sim Mas por que eles conseguem me influenciar? Eu que gosto Entendeu? Aí ele vem e me convida Volta Sim Volta Eu vou chamar o Alexandre Todo dia pra ele Na esquina beber Ele vai se quiser Volta no abrir na guarda Se ele não quiser Volta no abrir na guarda Eu tenho tendência Eu tenho problema com droga Eu tenho problema com álcool Eu tenho problema E eu não abro o espaço Sem problema nenhum Vou passar minha existência inteira Sem ter problema Agora sim Tem também o lado físico Além do lado espiritual Tem o lado físico Porque quando eu começo a beber Eu crio no meu corpo Uma dependência química Porque o meu corpo Deveria fabricar naturalmente O açúcar Extraído do arroz Extraído do macarrão Extraído de alguns carboidratos E ele para de fabricar Porque ele sabe que vai receber Entendeu? E então É isso que depois Quando eu quero largar Eu tenho aquele chamado Abstinência Aquela crise Famosa Então eu preciso cuidar do corpo físico Fazendo um acompanhamento médico E um acompanhamento psicológico E um acompanhamento espiritual Porque nós não somos apenas a carne Nós somos um ser completo Que precisa tratar o todo A alma precisa de tratamento E também o corpo físico E também a mente Porque eu preciso mudar a minha mente Eu preciso criar forças energéticas Para resistir ao chamado da bebida Entendeu? Se eu não criar essa força Junto com a dependência química Eu, a alma A alma às vezes não consegue E ela é arrastada Agora sim Eu preciso de preces Eu preciso de oração Eu preciso de tomar um passo também Então e tudo isso vai te ajudar A largar o que você gostaria de não ter mais O que teoricamente não está te fazendo bem Exato Nesse sentido que a gente tem que se preocupar E aí, de novo Vou dar um Se já descobriu que tem a dificuldade Já é meio caminho andado Tá, com certeza Então aí vai voltar lá Na superconduzida Então falta vontade Vamos por vontade Vamos tentar mudar o ritmo Se eu já descobri Qual é uma das dificuldades que eu tenho Aí fica um bom passo Para a gente tentar solucionar Inclusive buscando ajuda Volta tudo que a Liz falou No médico, no psiquiatra, no psicólogo No centro espírita Vamos procurar ajuda Na família Vamos procurar alguma coisa Que faça com que eu consiga Resolver em relação a isso E sempre faça preces Pedindo forças, energias Eu vou só responder essa José Aquino Porque eu já vi Francisco Não tem o que agradecer Nós é que agradecemos a participação Vi que você agradeceu várias vezes as respostas E José Aquino está perguntando Já se me tinha visto Já respondeu? Eu fiz para ele cultivar Da oração Do Evangelho no Lar Com boa sintonia Irmãos Evoluídos Estarão mais perto E você vai conseguir ajudar Os que não são tão evoluídos Então, tá bom Beleza É só isso Então vamos lá Vamos 543A 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 Kardec não satisfeito com a resposta dos espíritos Ele reforça Certos espíritos não ditaram algumas vezes Fórmulas cabalísticas Então vamos lá Resposta dos espíritos Sim Então o espírito passou lá Uma fórmula Faz isso aqui Todo dia Que você vai ficar bom Então essa forma cabalística E essa receita Que vos passou o espírito Pode ser um abuso Da sua credulidade sim Né Mas se tiver desfé Naquilo Você colocou energia Colocou pensamento E aí você pode também conseguir Eu estou pensando nisso Porque assim Eu vejo pela internet Várias Né Filosofias Vamos chamar assim Né Que ditam para as pessoas Olha Tem uma sequência numérica Assim Que você faz Que vai dar certo E tem um Não sei o que Que você faz Que vai dar certo Dobram as lembras Numerologia Etc Etc Então assim Tem coisas Que são fantasias Mas se eu acredito Gervásio quer saber O que é cabalística De onde que vem isso Cabala Nossa Cabala Sabe aquelas Deixa eu ver Tem umas imagens Né Que a gente chama De imagem cabalística Que é o famoso cabala Né Que tem alguns triângulos Que tem alguma coisa No centro Assim Aquela cabala Se você tiver na sua casa Vai te dar sorte É tipo isso aí É É porque acho que ele está perguntando Por causa da pergunta Sérgio de Pio não ditaram algumas vezes Fórmulas cabalísticas É subindo cabalística É nesse sentido Porque lembramos Que naquela época Isso era extremamente forte Nós estamos vivendo Essa realidade Muito Muito latente Então na verdade Então na verdade ele perguntou Uma coisa que todo mundo usava Que eram essas imagens Que eram essas fórmulas cabalísticas Que a Alice está comentando agora Então na verdade Ele usou uma figura de linguagem De que era Daquela situação Para exemplificar Porque diziam Porque diziam E depois falavam De que eram os espíritos Que ditavam aquilo ali Assim Eu vejo A Umbanda Ela usa Alguns Algumas figuras cabalísticas Ali no centro Do centro de Umbanda No meio Onde os meios vão se dispor Então é uma das Das coisas Que a gente vê Que trata o signo cabalístico Mas tem gente Que por exemplo Acredita Que desenha uma imagem No corpo Vai tatuar E aquilo vai dar sorte E aquilo também é cabalístico Porque é uma coisa Que é fantasiosa Ela não é verdadeira O que é verdadeiro? É o meu pensamento É a energia Que eu gero Quando eu penso Então se eu penso E acredito Aquilo pode acontecer Gerada pela minha própria crença E para que com aquilo Eu possa aprender Se de repente Me der mal Que no caso ali Eu tinha Tinha um pensamento mal E aí então Os espíritos dizem Que era até digno De castigo Deixa eu só Mereço aqui Cabal o que é? Sistema filosófico Religioso judaico De origem medieval Mas que integra elementos Que reencontram O início da era cristã Especulações de natureza mística Esotérica Afirma que o universo É uma emanação divina Tanto grande importância Ele começa a dar outras Mas a justificativa É nesse sentido As fórmulas cabelísticas Que ele quer dizer Serão alguma coisa Vinculada Tanto que ele fala Em espiritualidade Serão os espíritos Que ditavam aqui Por exemplo É isso daqui Usa calcinha amarela Para passar o ano Que vai rolar isso Vai ficar rico É Enfim Realmente tem os desenhos Os desenhos Sim São os desenhos Eles usam muito A estrela A estrela de Davi Por isso que fala E aí tem Desde os tempos Medivais mesmo As luíjas Da vida Eram todas Que usavam Essas fórmulas Cabelísticas Deixa eu só De novo Dar uma Porque eu estou vendo Que tinha gente Entrando mais tarde Claudineia Está perguntando O que precisa desenvolver Na Umbanda Entra por favor No inbox Que a gente tenta responder A Daniele Está falando Que ela estudava O caminho da modernidade E se afastou E agora está aparecendo Muita gente Para ajudar Também Se você quiser Bater papo Sobre o assunto Entra lá Que a gente Pode conversar melhor A Ana está falando Que recebeu mensagem Também Por favor Entre Naquele particular A Cal Costa Está falando Que provavelmente O filho é médium Também Aí o assunto É mais alongado Ainda Entra no particular Que a gente tenta Responder por lá Tá bom Só para dar uma satisfação Então de novo Quem está entrando Na primeira vez Gente Nós vamos tentar Ficar em cima Das respostas Vocês estão vendo Que nós fizemos três Embora não seja Preocupação em fazer O que a gente sempre fala Não é preocupação nenhuma Em apressar Mas Se a gente começar A abrir O leque muito grande De perguntas Nós vamos acabar Fazendo pinga-fogo E quem vem acompanhando Isso tudo A gente acaba perdendo Só para usar 553A Talvez até na 554 A gente vai usar Dessa história Do Tem os espíritos Que invocam São espíritos Que zombam de vós E abusam De vossa vontade Lembra sempre Que como a espiritualidade Ela sabe exatamente O que está acontecendo Então nós temos relatos De comunicações Mediúnicas De vamos usar Um exemplo Simples E de que a gente Cresceu Vendo isso Principalmente para quem Veio da religião católica Dos exorcismos Com o crucifixo Com a água benta Com isso ou com aquilo E os relatos são De que os espíritos Trevosos Ou os espíritos ainda Em situação Completamente complicada Riam Se matavam De rir Das situações Por que? Porque aquilo Realmente não tinha Efeito nenhum O que tinha O efeito Era a moral De quem estava fazendo Como hoje Nós temos Os trabalhos De desobsessão É a mesma coisa Que nós imaginarmos Que no trabalho De desobsessão Nós vamos colocar Algum tipo de imagem Que isso vai Fazer com que o espírito Se afaste Ou se aproxime Ou tenha medo Volta naquelas figuras Que nós fizemos Então São coisas Que foram construídas E que nós temos Que desconstruir Tudo isso E entender De que isso Não é possível De que um espírito Que está Querendo me prejudicar Vai se afastar Porque nós vamos Colocar um crucifixo Ou uma vela Ou água benta Ou enfim Uma imagem qualquer Ou qualquer coisa Do tipo Aquele Como é que chama Carranca Para É Exatamente Eu ganho Eu ganho Eu ganho Ganhou Ele ganhou Não Não precisa explicar Não Perfeito Depois eu explico Depois eu explico Senão você vai entender Outra coisa Então vamos lá Você que falou 5,54 Aquele Que Com ou sem razão Confia naquilo A que chama Virtude de um talismã Não pode Por essa mesma confiança Atrair Um espírito É a primeira pergunta Porque então É O pensamento Que age O talismã É um signo Que ajuda A dirigir o pensamento E aí Ele afirmou Né Então Eu confio Eu confio no talismã Eu confio lá Na imagem De Nossa Senhora Aparecida Na imagem De um santo Que fica lá Na minha porta Eu confio nele Eu posso atrair A virtude Então os espíritos Concordam Eles dizem Isso é verdade Mas a natureza Do espírito Atraído Depende Da pureza Da intenção E da elevação Dos sentimentos Então Quer comentar Primeiro essa parte? É só para lembrar É só para a gente voltar Na verdade Nós vamos voltar No que você comentou Agora há pouquinho Acho que você tinha falado Nas imagens dos santos Que a gente comentou Um tempo atrás Quer dizer E nós Surgiu o assunto Das imagens dos santos Por causa dos quadros Que nós justificamos Uma vez Porque alguém comentou Que na doutrina Que a gente estava adorando Então a mesma coisa O que eles estão dizendo aqui É nesse sentido Olha o que o senhor coloca A imagem de Nossa Senhora Muita gente É devota De Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida Santo Antônio Santo Antônio O que ele quer perguntar O que ele pergunta é isso Se eu Ponho Força nisso Em relação Aquilo que eu Que aquela imagem Ou aquele talismã Ou aquela cruz Aquele crucifixo Aquilo lá Se eu coloco Realmente confiança Naquilo Aquilo pode Atrair um espírito Para que execute O que eu desejaria Né É nesse sentido E aí a resposta dele É a primeira vez Sim, é verdade Mas a natureza O espírito Até depende Da pureza Da intenção Da elevação Do sentimento Então Se eu faço A minha oração Todo dia Para aquele sonho Para Para Maria Imagino eu Na minha Fé Que eu Dificilmente Eu vou imaginar Que alguém Vai pedir Para Maria Fazer mal Para alguém Né Nós estamos falando De espíritos Elevados De alta Patente Aqui né Então Quando eu Penso em Maria Por mais que eu Não tenha noção De quem seja O espírito de Maria Eu estou pensando Em alguém Extremamente bondosa Extremamente caridosa Quer dizer Então eu estou Me sintonizando Ou tentando Me sintonizar Com esse tipo De espírito É nesse sentido Que ele fala Agora Eu tenho lá A tal Como que chama Carranca Que é para Faustar mal espírito E eu faço oração Todo dia Para ele Do mesmo jeito Que eu Lembro Volto naquilo Que nós comentamos Do mesmo jeito Que eu peço O bom Eu peço O ruim O que que eu Atraio Essa é essa Resposta deles Quer dizer Qual a intenção Do que eu estou fazendo Não vou nem tirar A característica Da carranca Não tem problema A carranca Tá gente Não, não Pode ser Para o bom A carranca Por que? Porque eu posso Passar pela carranca E agradecer Aquele espírito Que atende E aí Nós vamos entrar Naquela Lições da prece Que nenhuma prece Fica sem atendimento Então se eu pedir Diretamente para o pai O pai passa Para algum espírito Que esteja mais próximo De mim Que vai me atender Lembra lá Das lições Dos anjos da guarda Das preces Se eu pedir O meu protetor espiritual O meu anjo da guarda Ele Leva para Deus Deus permite Volta lá na 551 E aí acontece Né? E tudo isso Depende Dessa pureza De intenção Eu pedi com sinceridade O que que é a pureza Da intenção É minha fé Né? E essa elevação Dos sentimentos Que é o desejar O bem Do meu próximo Se eu pedir Para o fulano Dali da esquina Se dá mal Que tipo de espírito Eu vou atrair Né? Aí a natureza Do espírito muda E ele pode Né? Tentar me atender Ou não Se ele vai tentar Me atender Ou não Vai acontecer Se Deus nos permitiu Então a gente volta Para quem é esse GDU Deus permitiu Aconteceu Mas tudo Assim Por que que eu falei Da carranca Por que que eu falo Assim Não Vou usar a cabala Também Então O signo cabalística Se eu todo dia Estou olhando Para aquele signo cabalístico E estou desejando bem Gente Ali eu estou fazendo Uma prece E a minha prece Será ouvida Não importa Se eu usei o símbolo Se eu usei A Nossa Senhora Aparecida Se eu usei Maria Mãe de Jesus Se eu usei O próprio Jesus Se eu usei A carranca Se eu usei A figura De um espírito Pé velho Deus é que está No comando E ele vai permitir Ou não Dependendo Dessa minha pureza De intenção Então eu posso tirar Assim Deve destruir Que tem Destrói Todas as imagens Olha Não é A imagem Não faz Nem bem Nem mal O que que faz O bem Ou o mal O meu pensamento É aquilo que eu coloquei A energia Que eu senti Essa é a primeira resposta Exatamente isso Que volta na preocupação Da gente ter A pureza do espírito Atraído Na verdade Nem precisamos usar A pureza A natureza Do espírito Atraído Depende da pureza De intenção Da elevação Dos meus sentimentos Tudo isso que ele falou Depende do que eu estou pedindo Do que eu estou desejando E aí a imagem Não tem nada a ver com isso Volta na história Não é lá Da galinha Do gato preto De tudo aquilo que a gente falou Não tem problema Qual é a Nós falamos isso muito Naquela época Dos santos Ué Se eu faço A minha oração Todo dia Para Santo Antônio Porque eu sou devoto De Santo Antônio Eu estou fazendo Provavelmente Na minha cabeça Para um espírito Que é bom Que é isso Que é aquilo Que tem qualidades Que vai me atender Porque é assim Com o cara Esse é o pensamento Não vou deixar Passar batida Essa caixa Tem que falar Já que é assim Põe uma foto Minha Do Gervas Do Magdaleno Do Tavinho Aí Você vai ver A casa vai ficar Mais linda ainda Já estou falando De carranca Ou de samba Você resolve Qual dos dois Que você quer se encaixar Aí uma coisa Muito importante Também sobre prece Porque as pessoas Acham que prece Aquela hora Que eu Fechei os olhos Vou pensar em Jesus Pensei em coisa bonita Prece É a minha conversa E as vezes Eu estou conversando E nem sei Estou pedindo coisa Que não é o correto Prece São os meus pedidos São os meus pensamentos E eu estou sempre Conversando com alguém E sendo ouvido por alguém Então Por isso que Jesus Disse do orar e vigiar Por isso que Jesus Quando expulsou os demônios Lá atrás Que eram Expulsou os porcos Que eram espíritos Na mesma linguagem Daquele tempo Ele disse Que vai E não pegue mais Quer dizer Tudo tem a ver Com o próprio indivíduo Vamos sempre lembrar É aqui Em mim Que está A situação O problema Vamos continuar Deixa eu só aproveitar Vários comentários Estiveram aqui De alguém que falou Que não está podendo ir E hoje eu pus no grupo Não postei na página Porque é um texto Do De Luca E eu pedi para ele Se poderia postar Muita gente falando Que não Alguém falou Vai procurar o centro Vai até o centro E tal E algumas pessoas E alguém respondeu aqui Que não está podendo Porque tem cirurgia Gente Eu vou repetir uma coisa Que nós falamos muitas vezes Aqui já E nós temos uma gratidão imensa Assim Realmente imensa Por todos vocês Que acompanham a gente Pela internet Que acompanham a página Que compartilham os textos Que compartilham as publicações As transmissões Mas toda semana Toda semana Todas as dicas Ou se é que é possível Dica Mas sempre os conselhos Ou as orientações Que nós tentamos passar Sempre é de que Olha Na medida do possível Vá à Casa Espírita Vá no centro próximo Da sua casa Onde você sinta bem Você vai ser acolhido Você vai fazer um tratamento Você vai ter estudo Não precisa Deixar É um prazer enorme Ter a companhia de vocês Nos estudos Nas transmissões Da palestra Mas na medida do possível E hoje o texto Do Deluca Eu achei fantástico Nesse sentido Nada é igual E nós podemos falar isso Por experiência própria Nada é igual Estar sentado No centro No momento da palestra No momento De um passe Enfim Então Claro Deixar claro Que a gratidão E realmente Muitos de vocês São Hoje parte Do Domingos do Bem Mas o nosso A nossa Sempre a nossa opinião O nosso comentário Em relação a isso É de que Sempre que possível Procure a Casa Espírita Frequente a Casa Espírita Vá ajudar a Casa Espírita Vá trabalhar Na Casa Espírita Nós sabemos muito bem Do quanto é difícil A gente realizar trabalho Sem voluntário E nós sabemos Que todas as Casas Espíritas Tem problema com voluntário Tem problema com arrecadação Tem problema com um monte de coisas Então Fantástico a presença de vocês Na página Nós adoramos Nós curtimos um monte mesmo Mas sempre que possível Procurem a Casa Espírita É diferente o ambiente A vibração é outra A palestra Quem esteve ontem aqui Ou todas as palestras Em nós estamos O ambiente realmente É diferente Tá Então Nós sempre Divulgamos a página Adoramos a presença De todos vocês Mas Sempre que possível A nossa orientação É de que Vá à Casa Espírita Procurem a Casa Espírita Se ofereça pro trabalho Vá conhecer Vá conhecer de perto O que nós estamos fazendo aqui É estudar Vai pôr em prática Vai fazer o trabalho Fazer acontecer E lá Lá dentro É completamente diferente Nós sabemos disso Posso falar isso De Cadeira Porque eu acho Que é Muito importante Não só pra gente Como pra Casa Espírita Porque senão Nós vamos nos transformar Em movimento espírita De internet A Casa Espírita Que a gente fala assim Dá pra fazer as duas coisas De repente Você gosta do estudo aqui E dá pra Dá pra se encaixar Um dia Uma vez Por semana Duas vezes Não, gente Pelo amor de Deus O Casa nos abandone É demitido Pelo amor de Deus Gente Não nos abandone Não Gente É o contrato Nós estamos No momento Eu achei que Estava nos demitindo Quem disse Que não vamos Ao centro Aliás Eu tô aí A Cássio A Cássio A Cássio E todos os outros Gente Tanto Que a gente pede Toda semana Pra vocês Entrarem Compartilharem Convidarem Amigos É um prazer enorme Maravilhoso A presença de vocês Mas o que eu postei No grupo E se o Deluca Falar que pode Postar na página Nós vamos colocar É essa preocupação Com a Casa Espírita mesmo É com o trabalhador É com o voluntário Não só a presença E eu sei A Cássio Você vive falando isso A gente fica até envergonhado Às vezes Que você diz Que chega O nosso carinho E o de vocês Também chega pra gente Mas é muito diferente Pra Casa Espírita A presença de vocês Presença física O calor humano O contato É diferente Então continue Claro que continue Com a gente Mas na medida do possível Vão frequentar Vai conhecer Vai se oferecer Pra trabalhar Cria vínculo Com outro lugar Às vezes na própria cidade Nós sabemos Porque muita gente Fora do país Que não tem Nós já ouvimos várias Teve gente que está falando Que está internado E não consegue Ou fez cirurgia E não consegue Isso O trabalho nosso É fantástico A gente sempre Comenta isso A abrangência É maravilhosa A gente não conseguiria Nós colocamos 15 pessoas Apertadas Na palestra E hoje nós estamos Com 115 Assistindo Então Claro que nós estamos Chegando a muitos corações Mas o comentário Do texto Do De Luca É nesse sentido Dá pra fazer As duas coisas E É importante Pra casa Saibam Saibam Que a importância De ter a pessoa Dentro da casa Espírita É muito grande Pra casa Continuando A resposta Resposta dos Espíritos Continuando Ora É difícil Que aquele Que aquele Que é tão Simplório Para crer Na virtude De um talismã Não tem um objetivo Mais material Do que moral Então aqui ele complementou Qualquer que seja o caso Isso indica Estreiteza E fraqueza De ideias Que dão aso Aos espíritos Imperfeitos E zombadores Então o que ele quer dizer Se eu sou tão simples A ponto de acreditar Que aquele talismã Que aquele negócio Vai fazer um efeito Vai fazer um efeito Na minha vida Muito provavelmente Eu estou mais Querendo Bens materiais Do que bens morais E isso me indica Indica aos espíritos Que eu Sou estreita Quer dizer Eu ainda não tenho conhecimento Sou fraca de ideias Quer dizer Acredito em qualquer coisa Né E dessa forma Eu abro as minhas portas Que é o dar azo Né Eu abrir as portas Para que os espíritos Imperfeitos Ou zombadores Venham Né Indicar na minha vida Não Fantástico Mexi na minha vida Eu estou achando Que é bom para ele É Não vai É Sabe É Nós a gente faz As outras A gente pode até Continuar Responder Algumas perguntas Não é Então A gente quer falar Nós temos mais Dez minutinhos Antes da oração E desculpem Gente Eu ter falado isso É porque hoje O texto realmente Me tocou muito Nós temos conversado Muito sobre isso Nós somos Parece contraditório Porque hoje O Amigos do Bem Por incrível que pareça Ele é muito mais virtual Do que físico É o que nós estamos Brincando com vocês Quer dizer Hoje nós colocamos Quinze pessoas ontem Na palestra Ficamos extremamente felizes E a casa estava cheia E hoje nós estamos Com 130 Chegamos até aqui Na transmissão A alegria É realmente muito grande Mas quando eu li O texto Do Do De Luca Me chamou Muita atenção Nesse sentido De nós Não termos E nós Percebemos isso aqui Aqui Nós percebemos Nós temos pessoas Aqui Nós estamos falando De uma cidade De 40 mil habitantes Que para você De uma extremidade De outra São 10 minutos E de que nós temos Pessoas que são Trabalhadoras Assistindo pela internet E não na palestra Ou não no estudo Isso não Não é uma crítica A isso É um apelo Estou fazendo para vocês Que acompanham a gente Na internet E para os nossos Também Para os próximos Porque é diferente Nós podemos falar Porque eu acho Que a diferença É brutal Ali você está acostumada A fazer os trabalhos De divulgação É muito diferente Quando você vai Nós estamos comentando Outro com o Paulinho Você vai para o EAC Que nós estávamos De 450 pessoas Falando de doutrina espírita É muito diferente De você estar com 1500 no Facebook A proximidade A energia Que toma o ambiente É diferente Está nesse sentido Que eu estou falando Pelo amor de Deus Não abandone A página do Amigos do Bem Não é isso É uma alegria Toda semana A gente pede Para vocês convidarem Mais amigos A gente pede Para mais amigos virem Para a gente tentar Atender Mais pessoas Chegar a mais corações Eu sempre falo Para a Madalena A Madalena Compartilha as frases E fala que muita gente Agradece Os textos Gente Os textos Que nós estamos recebendo Dos amigos Que estão fazendo São fantásticos Agora Agora O Oceano Falando uma vez Uma vez por mês São pessoas Que tem trazido Para a gente Coisas muito legais Mas eu acho Que a frequência Na Casa Espírita A participação No movimento A participação Nos trabalhos É de suma importância Para os dois Para nós E para a Casa Espírita Porque a Casa Espírita Precisa muito E nós Também Precisamos muito Eu brinquei agora Quer dizer O estudo é fantástico Sim Mas nós estamos estudando Na hora de pôr na prática Não dá para colocar pela internet Então é nesse sentido Que eu falei Por favor Não me achem Que eu estou deixando Mandando embora O Acácio Despedindo ele Não Eu tenho muito trabalho Mas Acácio Você é um exemplo Que nós podemos usar Você acompanha a gente Há quase dois anos E você nos falou Que quando você esteve Com a gente Na palestra da Célia Foi completamente diferente É nesse sentido Que nós estamos falando Tá? Alexandre O Nael Rodrigues Está perguntando O que é Mesa Branca E se é permitido Pela Doutrina Espírita Mesa Branca É uma mesa pintada De branco É Na El É que na verdade Isso é É uma mesa branca Gente Na verdade Isso se fantasiou Criou-se uma imagem Se falou muito De Doutrina Espírita Em mesa branca Porque antigamente Os centros Os centros espíritas Os que diziam Cicardecistas Usavam uma mesa branca No trabalho mediúnico Então as pessoas Para se diferenciar Das outras espiritualistas Umbanda Candomblé Diziam Mas isso Para criar um status Diferente Das outras espiritualistas De que frequentava A mesa branca Então é só nesse sentido Eu brinquei com a pintura Da mesa Mas é porque nós já ouvimos Essa crítica De que a cor da toalha Não era branca De que a camiseta Era preta De que a jarra Era vermelha Então na verdade A mesa branca Que você deve ter ouvido Falar Isso Eram os trabalhos Mediúnicos Que eram feitos Dentro dos centros espíritas Na maioria das vezes Aberto ao público E normalmente Eles usavam Uma mesa branca Para se diferenciar Ou colocavam Uma toalha branca É uma toalha branca Um pano branco Por isso que eles falavam Mesa branca Então é só nesse sentido E a mesa branca Que você se refere Ou que falaram Para você É o que é Hoje o trabalho Mediúnico Só que antigamente Era aberto E para se diferenciar Das outras espiritualistas Que se misturavam Com o que era A doutrina espírita É como a gente Ouve até hoje Ah, eu sou kardecista Acabou se achando Uma fórmula De se diferenciar Do que as outras Espiritualistas faziam É só isso A Márcia Silva Porque eles também Se chamam espíritas Eles também se chamam espíritas Eles se chamam espíritas O Candomblé A Umbanda A Quimbanda Todos eles Se chamam espíritas E aí foi uma forma De diferenciar A Márcia Silva Agora o que é permitido É que eu É, mas aí Na cabeça Provavelmente O que ele deve ter diferenciado É isso E aí Para explicar Claramente É nesse sentido Então Até assim Doutrina espírita É uma só E aí não tem kardecista Não tem mesa branca Não tem nada Na verdade É só uma É a doutrina dos espíritos É a doutrina dos espíritos E aí foi codificada E resolvido o problema Mas o que você ouviu O que você ouviu de mesa branca Era isso Era o trabalho mediúnico Que era feito E se utilizava o nome De trabalho de mesa branca Para se diferenciar Dos outros São espiritualistas Que fazem trabalho mediúnico Da mesma forma Ou próximo ao que a gente falava A Márcia Silva A Márcia Silva A respeito do Estar presente no centro Ela está aqui dizendo Agora que eu aprendi o caminho Vou sempre aí Isso é uma grande felicidade Nós comentamos hoje Márcia Nós ficamos muito felizes Com a sua presença Então você é uma pessoa Que pode diferenciar O que é estar online E o que é estar presente aqui Gervásio Gervásio Agora eu vou ter que te contar A mesa não tem cor Ela é de vidro A nossa Que é para não ter problema Ela não é nem branca E nem preta Ela é de vidro Para não criar problema E a toalha é velha Até os pezinhos De marrão Marrãozinho Eu não sei se é o Acácio Ou o Gervásio Que perguntou aqui Já passou docente Eles querem saber A história da sua carreira Então olha Eu vou falar Eu vou contar Para não ficar Com detalhes Não Com detalhes não pode Eu vou contar A história da carranca Para a gente encerrar Para a gente fazer oração E acabar de novo Num clima muito bom Bom Deixa eu ler o Acácio Sério primeiro Pura verdade Mudou a minha vida Falo isso para todos os dias Aqui tenho grandes amigos Em várias casas espíritas Depois Que meus problemas físicos Se acentuaram Não frequentei mais Mas não perdi contato Então Mas essa é a diferença Acácio A gente já conversou Sobre isso Você é um exemplo Como várias outras pessoas Comentaram É Tô impossibilitado E aí A ferramenta da internet É fantástica É isso É o que nós estamos comentando Nós tivemos hoje O mínimo que nós tivemos Foi de 90 pessoas Online Com a gente O tempo todo Nós tivemos 130 135 pessoas Que Nós Nem se nós fizermos Uma palestra Com o Arodo Dutra Nós não conseguimos Colocar aqui Porque cabem 15 Então Claro Que a abrangência E a mensagem Está chegando A mais coração A gente vai pegar O ginásio da prefeitura Eles precisam Então Claro E aí Esse exemplo Que eu estou dando De você Alguém que falou Agora há pouquinho Que eu lembrei Por causa disso Que fez uma cirurgia E não consegue ir ao centro O meu comentário Em relação às pessoas Que podem Que tem condição de ir Que vão É nesse sentido Só que eu falei E você é um dos exemplos Que não está podendo ir E que está acompanhando por aqui Aliás Eu sei que não é só por aqui Eu sei que você está estudando E acompanhando vários outros E você ajuda várias pessoas E você tem ajudado vários outros Outros centros Outras casas Outros amigos Cada caso é um caso Mas você é um dos exemplos Que a gente pode dar Como positivo Nesse sentido Alexandre A Jurema Ela dizendo assim Eu quero agradecer A vocês queridos Por poder acompanhar O estudo Do livro dos espíritos Com vocês Eu sou espírita Frequento uma casa espírita Maria de Nazaré No município de Palhoza Santa Catarina Já comecei a ler Os livros espíritas Várias vezes Mas paro agora Descobri vocês Entrei por acaso No Face E vi vocês ao vivo E amém Agora sim Vou acompanhar Todas as quartas-feiras Quero saber se eu posso Deve 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 Jurema Bem-vindo Gratidão Jurema Vem e Acabei de falar Nós todas as semanas E nos ajude No estudo Todas as semanas Nós pedimos Para as pessoas Convidarem amigos Que gostem Que gostaram Da página Que gostaram Das coisas que tem Na nossa página Que convide amigos Que passem Para outras pessoas Para frente Porque realmente Tem muita coisa bacana Fora o estudo E a palestra A página Hoje ela está Muito rica Em relação A doutrina Uma preocupação Muito grande Sempre Com coisas Só da doutrina Com coisas Realmente Dentro da codificação Então está Muito rica Nesse sentido Então fora As palestras E transmissões Tem muita coisa Bacana lá Nós temos Os outros canais De atendimento Que é o Atendimento fraterno Do whatsapp Do próprio face Então tem muita Coisa legal E é um prazer Você vir Estudar com a gente Em trabalho Hoje por exemplo A mandalena E todos eles E os outros Trabalham pra caramba Eu vou falar Na carranca Eu vou falar Na carranca Para a gente encerrar Para depois Alice fazer oração Eu vou passar de novo A história da carranca A Márcia falou Que a filha das nações É um espaço Para a gente fazer Então já Eu emendar Essa história Não é uma carranca A Ana que me sacaneia Foi Alice que falou Eu que me sacanei É uma cabeça de cavalo Linda Linda Eu acho maravilhosa Na verdade É um susto Nós somos Na festa Vou tirar foto Não, põe atrás aqui É pesado pra cacique Eu não vou buscar Compensar Nós somos Numa festa Depois eu vou contar A minha versão Do almoço Não sei o que E tinha uma pessoa Fazendo um trabalho Com motosserra Em tronco de árvore E na hora De ir embora Na hora de sair Do evento Esse cara Tava vendendo lá E tinha sobrado Algumas peças Inclusive Uma cabeça de cavalo A outra A outra Quase um cavalo Mas era Aí eu falei Não é muito caro Eu não vou conseguir comprar E aí tinha Essa cabeça de cavalo Aí tinha Essa cabeça de cavalo Que eu perguntei Para o cara Quanto custava Aí o cara Falou assim Custa 30 reais Nossa Exato Esse trabalho lindo É 30 reais Ele tinha tomado Embelezadora Aí Não tinha um centavo O cara Não aceitava cartão Eu saí da feira Olha a bondade Do cidadão A qualidade Saí do Acredito Saí da feira Eu nem estou olhando Saí da feira Fui no banco Troquei dinheiro Eu não acreditei Não tinha dinheiro trocado Em nota de 10 Só tinha 50 reais Eu voltei E comprei A cabeça de cavalo Por 50 reais Essa cabeça de cavalo É tão linda Aí nós colocamos Ela já foi em todos os lugares Ela estava lá Na sala da frente Da sala da frente Eu dei um jeitinho Ela foi parar na área Na área Os cachorros se assustaram Aí nós tiramos o dado E veio parar aqui Daqui eu não sei Para onde ela vai Mas coitada Ela está querendo Mandar lá para o meu rancho Ela disse que ia dar De presente de aniversário Eu falei que eu ia Engrulhar E dar de presente Para o Paulo Que é o marido A Sandra falou Que rolou um palavrão Eu acho que foi meu Não lembro Sandra se foi Desculpa Escapou Gente Então De novo Muito obrigado As perguntas que Não fizeram parte Do estudo Das questões Entrem lá No inbox Curtam e sigam a página Porque aí abre lá Para vocês O inbox E deixa lá o avizinho Toda vez que tem transmissão Ele avisa Ele dá um sininho Que começou a Que começou a transmissão Tá? E A Lucimara tinha me perguntado Alguma coisa da Feb Lucimara Depois me manda E eu tento Passou aqui Eu não consegui Tá bom? É Ela queria saber Dos estudos E aí eu acho Que passou por cima Mas a gente volta A falar nisso A semana que vem Tá bom? Me lembra Que a gente A gente Comenta sobre isso Me lembra Na terça Na transmissão Ou na quarta Que a gente fala Disso também Tá bom? Então gente Muito obrigado De novo Fica lá Pra quem quiser entrar O estudo Fica disponível Depois Na Do nosso canal No Youtube A gente deixa o link Na página Mais tarde Tem os estudos Das semanas anteriores Das palestras anteriores Por tema Por palestrante Por data Então fica o convite Então tem todos esses canais Tem o Instagram também Que a gente acaba Não divulgando muito Porque na verdade Se a gente posta Praticamente só A frase Que a gente posta No Facebook É praticamente A mesma coisa Que tem no Facebook Então na verdade Tem porque Os meninos da mocidade Colocaram E a gente Deixa lá Porque tem algumas pessoas Que não tem Facebook E pediram pra deixar Tá bom? E Mais algum recado Dessa semana? Não Palestra amanhã Eu vi aqui O Dé Me pediu Pra fazer a transmissão Acácio Se a gente conseguir Nós faremos amanhã Lá do Centro Espírita De Agudos Às 20 E sexta-feira Sexta ou sábado Nós vamos Sábado 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 Vai ter um recital Do Teatro Municipal Nós somos convidados Amigos do Bem Mais uma vez Pelo Tiago Faz um trabalho Fantástico nesse sentido Então é Tiago Silva Dá aula de música Ele faz uma arrecadação São 50 alunos E ele pediu Pra todo mundo Levar um quilo De alimento E vai ser Doado Nós vamos arrecadar Pro Amigos do Bem Pra depois fazer A distribuição Então nosso agradecimento Nós vamos trabalhar Na portaria E de pessoal Curtir a página dele Também É isso É Tiago Silva Ele tem Tem né Ele tem uma página Eu compartilhei Também Aí se alguém O recital É nós vamos colocar Pode ir lá Na sexta-feira Na sexta-feira Nós vamos publicar Na página Tanto a propaganda Do recital Como a página Do Tiago Tá Mas Então fica também Mais uma atividade Que a gente O Tiago sempre nos ajuda Varal Solidário O Varal Solidário É 27 Então nós vamos deixar Pra outra Nós temos o Varal Solidário Dia 27 Que é o Varal E a Feira do Livro Ah é um recadinho Que eu pedi Pra eu esqueci ontem Tem uma Uma gestante De 15 anos Que a Fran Falou no grupo 15 anos né Acho que 15 ou 16 É Tá esperando Uma menina Já tá No oitavo mês De gravidez né E ela não tem Nada De roupinha Nada Então Quem puder Doar É só colocar Na página Mandar recado Pra gente A gente vai buscar Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Tá Tá bom Ela tá vendendo Coisas pra poder Comprar Porque não é uma pessoa Que veio simplesmente pedir Né Não Ela tá fazendo a parte dela Porque ela estava Vendendo coisas Acho que tava Vendendo de trufa Uma coisa assim E aí ela comentou Com a Fran Que ela tava vendendo Pra poder comprar Um enxagal do bebê Que ela ainda não tinha Então aí a Fran Se mobilizou E tá mobilizando O grupo pra ajuda É Vamos lá Vamos fazer uma oração Gente Boa noite Muito obrigado Quem puder Deixar o copinho lá A Ana sempre fala Se quiser deixar um copo Próximo a vocês Se concentrar Pra poder receber Uma jarra Né Pode deixar Sobre a mesa Né Que agora Nós vamos fazer As orações Então vamos pedir Para que nós Nós fechemos os olhos Ir nos concentrando Ir nos concentrando Serenando os nossos pensamentos Vamos acalmando Os nossos corações Mentalizando a figura de Jesus Nosso mestre amigo O nosso médico das almas Que a tantas pessoas ajudou Que a tantos curou Que expulsou Que expulsou demônios Nós rogamos Jesus Que esteja conosco Neste momento Que nos abençoe E abençoe A cada um daqueles De nossos irmãos Que estamos ouvindo Que nos acompanham Vamos pedir Pelos nossos entes queridos Por nós mesmos Ou por nossos amigos Por aqueles que estão Com os nomes Escritos Nos nossos cadernos De orações Por todos Aquele Senhor Que pediu Na página Na internet Que todos eles Neste momento Possam receber A visita De nossos amigos Espirituais Que vão Até a casa De cada um Levando Fluidos Bem-fazejos Vemos mentalizando Uma cachoeira De luz Caindo Sobre cada um De nós Aonde estivermos Confortavelmente Vamos sentindo Esta água Banhando Lavando A nossa alma Tirando Todo o peso Toda mágoa Todo o fluido Negativo Vamos sentindo Esta água Caindo sobre nós Esses fluidos Que são direcionados Pelos nossos amigos Espirituais Reforçados Pela energia De nossos pensamentos Vamos nos sentindo Libertos De todo mundo Respira Profundamente Neste momento Imaginemos Jesus No mesmo momento Em que ele estava No monte Tabu A sua figura Resplandecia Como o sol Do meio dia Estava escrito No evangelho E vamos Imaginando Este sol Aumentando Aquecendo Nossas almas Enchendo Nosso corpo Físico E também Nosso corpo Espiritual De novas Energias Sol brilhante Meus irmãos Bem grande Graças Os danos Jesus Por todas Essas bênçãos Recebidas Rogamos Senhor Que abençoe Os nossos Protetores Espirituais Que estão Sempre ao nosso Lado Nos intuindo E nos ajudando Mas que nos Abençoe Também Jesus Para que Possamos Ouvir Os bons Conselhos E nos Dê a força Necessária E a sabedoria Para colocarmos Cada conselho Em prática Sabemos Senhor Jesus Que está Sempre Conosco E que Deus Na sua Infinita Misericórdia No seu Infinito Amor Deseja O bem De todos Os seus Filhos E nós Espíritos Rebeldes Falhamos Por não Ouvir Os pensamentos Por não Seguir As suas Leis Mas Queremos Senhor Pedir As forças Necessárias Para vencermos Todas As dificuldades Todos Os entraves Que forem Colocados Que nós Possamos Com as Mãos Dadas No evangelho De Jesus Seguindo As suas Palavras Vencer As nossas Dificuldades Iluminando Os nossos Pensamentos A cada Dia Mais E assim Senhor Através Da reforma Íntima De nosso Crescimento Espiritual Ajudarmos A todos Aqueles Que estão À nossa Volta Sabemos Sabemos Que quanto Mais Avançamos Mais Responsabilidade Temos Para com Nosso Próximo E que este Amor Que sentimos Através De Ti Em nossos Corações Possa Possa Perdurar Conosco Em todos Os dias E em toda A semana Que nós Possamos Senhor Jesus Levar Esta luz E este Amor Aqueles Que estão À nossa Volta A nossa Família Os nossos Amigos Nossos Vizinhos Colegas De trabalho Amigos De escola E agora Retornando Senhor Jesus Com essas Sensações De leveza Que sentimos Neste Momento Pedimos Permissão Para encerrarmos Os nossos Estudos De hoje Dando glória A Deus Nas alturas E desejando Bem a todas As pessoas Da terra E a todas As pessoas Do universo Que haja paz Entre todos Os povos Que os corações Sejam consolados Que sejam Os hospitalizados Aliviados Que todos Aqueles Que se sentem Só e abandonados Senhor Possam sentir A sua presença Neste momento E assim Nos despedimos Dando graças A Deus E que assim Seja A gente Vai dar as folhas Então Que assim A gente Aproveita Vamos botar Aqui Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor